Vamos saber com a Catherine como fica o tempo, chove ou não chove, tá chovendo todo dia, faz calor todo dia. Tá chovendo, você acha que tá fresco, depois você abre a janela, um calor danado, com a chuva, o sol junto, um bolo louco, cara. Tá uma doideira esse tempo, né? Mas é isso, é típico desse verão que a gente vive aqui no nosso estado, é janeiro. Não tenho do que reclamar, né, Diogo? Esse verão não vai embora, esse calor não vai embora, mas a gente sente esse ar abafado. Olha, a gente, antes de falar como é que vai ficar a temperatura pra hoje, eu quero chamar duas imagens lindas que a gente recebeu ontem dos telespectadores aqui da TV Taroba. Olha só, o céu de Londrina ontem anoitecendo, ali depois das 6 horas da tarde, agora que tá anoitecendo mais tarde, tem essa e olha essa outra que foi feita, é do arco-íris. Tá bem ali, mas dá pra gente enxergar, né, dá pra ver. O arco-íris depois de uma garoisinha que caiu em um dos cantos aqui da cidade, porque como a gente tem visto, a pancada não é em toda a cidade, não. Em quase todo o Paraná, o dia hoje vai ser de bastante sol e as pancadas de chuva continuam. São pancadas isoladas entre a tarde e a noite, ou seja, pode chover em uma parte da cidade, em um bairro, e no outro bairro não chove. Isso por conta da área de baixa pressão que está aqui sobre o nosso estado, que é essa concentração de massa de ar quente. Isso vem lá do norte do país e nos afeta aqui. O volume de chuva deve ser menor hoje e amanhã em todas as cidades do nosso estado, mas aqui na região norte é onde mais chove, mesmo com essa redução. Nos próximos dias, as temperaturas vão permanecer acima dos 30 graus. Vamos ver? Olha só. Aqui na cidade de Londrina, mínima de 21, máxima de 31 graus. Amanhã, a máxima pode chegar aos 32 graus. Lá no noroeste, em Maringá, bem parecido. Mínima de 20, máxima de 33. Cascavel pode ter máxima de até 34 graus hoje. Agora lá para a região de Curitiba, mínima de 18, máxima de 26. E no litoral, mínima de 20, máxima de 29, onde o tempo está um pouquinho mais ameno. Agora, aeroportos. Quem está aí indo viajar, saiba que a situação está tranquila aqui na nossa região, em Cascavel também, lá em Maringá. Só que em Curitiba, apesar de estar aberto, voos estão atrasados e podem ser cancelados, porque o aeroporto está operando por instrumentos, por conta da visibilidade.